Fala pessoal do Portal High Speed, aqui é o Gabriel Lusquinhos, piloto da Carlos Alves Competições na Stocklight. Estou pronto aqui para embarcar para a Goiânia e eu vou falar para vocês um pouco da minha expectativa para esse fim de semana. Confesso que eu estou bastante confiante, eu intensifiquei bastante os treinos físicos no simulador, virando tempos rápidos. E outra coisa que me animou bastante para essa etapa é que ano passado a gente chegou a figurar entre os 5 primeiros na etapa oval lá em Goiânia. E a equipe trabalhou demais no carro nesse meio tempo, eu pude acompanhar de perto esse trabalho e tenho certeza que a gente vem forte para as corridas de sábado e domingo. Então conto com a sua torcida lá no Band Sports, vocês podem acompanhar. Sábado e domingo e vamos que vamos!